Para mim, não desmereceram as outras cidades, que eu já passei o carnaval fora do país, inclusive, mas Salvador, gente, para mim é um dos melhores carnavais, exatamente por tudo isso que eu disse, essa diversidade, não tem diferença aqui, aqui tem para todos os gostos, classes, a gente se mistura e vira uma coisa só na avenida, né, no circuito, isso que é o único aqui, você olha de cima, quando eu estou na transmissão, eu vejo todo mundo e falo, meu, está chovendo e as pessoas estão se divertindo, então, aqui, hoje eu estou muito cansada, claro, trabalhei, mas não tem como não sair, você fica vendo pela televisão, você fala, queria estar lá pulando, isso é que é Salvador, né? Eu acho que ver essa interação da música, os artistas de Axé, o sertanejo, que é com quem eu trabalho há 20 anos, acho que o trio elétrico traz isso, essa coisa de justificação juntar músicas, juntar artistas, e é muito gostoso, sempre sou recebido com muito carinho e acho que é por isso que eu volto, né? Está a pena que é o último dia, mas o próximo ano está aí, vamos estar aqui juntos, doutora Daílton, doutora Griello, muito obrigado por tudo, tá? Logística, tudo impecável, vocês estão de parabéns. A família está aqui, então é um ambiente muito gostoso, filho, esposa, amigo, é um arrebento, né? O carnaval é... é de arrebentar. Joga a mãozinha pra cima do que eu te amo! Joga a mãozinha pra cima! O Rei Leão! O Rei Leão! Boa! Um, dois, sai do chão, Camarões Amador! Vou te pegar! Isso é! O Rei Leão vai pegar! 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 O Rei Leão vai pegar!